Simone Morena Vou dizer, mas é sincero Fazer-te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não Quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só de ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em mim tô a acreditar Juro eu tentei, final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não Não quero mais Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer-te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor A juras de amor Seja amor Mas eu não Não quero mais Quero mais A juras de amor A juras de amor Simone Morena Simone Morena Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Lembre de novo Toca Vamos A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Come on around, touch me now I close my eyes, dream the way Must have been love, but it's over now Must have been good, but it's over now Must have been love, but it's over now Must have been good, but it's over now A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Não, feche os olhos A gente faz amor, e eu me sinto mal Simone Morena Mais apaixonada do que nunca Fabrício Atualizações Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me abriu todas as portas do amor 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 E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fiz uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Ah, 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 ah Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termínio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo pros amigos Que dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamei de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da bolacha E pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolacha E me liga falando Me busca De amor Me perdoa Me perdoa Você tem namorado Moça 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 Cadê seu namorado Cadê seu namorado Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolacha E me liga falando Me busca De amor De amor Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolacha E me liga falando Me busca De amor Me perdoa Você tem namorado Moça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Simone Morena Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver de momentos? Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te espero Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai, tira a minha paz, só de imaginar você Teu olhar cedo e seu corpo me conduz num lance de prazer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Beba e volta, vai, tira a minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais, espera demais, quero ter você Você me conquistou Eu quero mais 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 Você me conquistou Você me conquistou Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Simone Morena Simone Morena Simone Morena A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Você me conquistou Se você se for, como vou ficar se eu te perder? E beba e volta, vai, tira a minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais Não suporto mais, espera demais, quero ter você Você me conquistou Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou, eu quero mais Você me conquistou, eu quero mais Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Simone Morena Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E na vida remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Música Música Amiga Misco Quero falar contigo Preciso de um conselho Pra dor que estou sentindo Ele tá frio Não está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis te machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Convenci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos Que sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Amiga, você me perdeu 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 Me abraça Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver É aquele velho ditado, né? Quem perdeu que chora E quem achar que console E quem quiser me amar Que sofra nessa miséria Zera Fabrício Atualizações Atualizações Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver O meu amado Por que ligamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Seja alegria Pois eu Pois eu lhe amo Tanto Simone Morena Já não consegui esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Deu Deu a impressão Que a dor do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Amém, amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Seja a alegria Pois eu lhe amo tanto Legenda Adriana Zanotto